o salve rapaziada mais uma nova versão light aí para vocês em 2.10 turbo ios então fique até o final do vídeo para saber mais sobre essa versão então rapaziada vou tá removendo meio bico aqui para vocês saberem a respeito mais dessa versão nós vamos começar pelos processos em desempenho nós vamos ver aqui o número de processos aqui no momento está em 27 de processos e utilização da cpu em 2% tá ele sempre fica em 2% tá e o que que tem nessa versão ela tem ferramentas também e temas muito bonito tá rapaziada então a gente vê aqui a ferramenta aqui para habilitar e desabilitar aqui da impressora tá você que tem placa de vídeo da nvidia ou placa mãe aí da nvidia eu creio que não tem placa mãe da nvidia não lembro sei que tem placa de vídeo né é temos aqui também o drive esse para tá atualizando em seus drive está com só você clicar que se atualiza seus drive e aqui tá os crédito criador aqui do editor que é o gredson lima mais uma versão do gredson lima e turbo ios tem esse aqui ó no windows tubo ios nessa pasta contém uma surpresa aqui para vocês tem esse programa aqui para desativar tá a barra né que tem ele vai tá desativando eu acredito pelo que eu entendi aqui essa barra com eu com o tema de indus 11 tá então vou clicar aqui ó ele vai tá entrando no golfe e a gente descobriu o que que aconteceu aqui na verdade eu não entendi muito bem essa função mas depois eu vou te passar uma listinha aí mas serve para acho que essa é a ideia né então galera eu entendi essa aqui ó limpeza também muito bom vem com discord onde mostrei vem com atualizador de drives ele tem aqui essa essa limpeza aqui ó ele vai fazendo aquela limpeza no sistema tá rapaziada e nessa versão encontrando o grupo do gredson no Facebook tá se você quiser participar crédito tem um vídeo lá aqui ó esse programinha aqui esse software para você tá aí assistindo vídeos é ferramentas sistema sim tem aplicativos outro vai os tem um telegram WhatsApp Spotify tem aqui os acessórios aqui e você viu que não tá consumindo né galera é muito os processos são baixo né então galera temos aqui ó ele não vem com indus defender tá mas você na hora da instalação vai ver três opções com indus defender sem indus defender e a outra opção que eu vou deixar escrito aí na descrição tá então três opções que vocês vão encontrar aí para você está aí né é para matar o seu PC e caso você baixou essa que nem eu que nem eu aqui ó baixei sem indus defender você tem um caspex caspa sky a versão free e panda free tá rapaziada versão free aí né é a versão free não é uma versão pirata é temos aqui o Brave o Chrome o é de Chrome Firefox e tem esse tapete de injete e também o navegador que eu não conhecia e tem aqui opção de Zip aqui tem essa de Zip e um e rata então essa versão aqui é a que versão é essa vamos ver é tudo vai esse mas a essa versão é a versão de fábrica após a modificação foi batizado com o nome de tuba OS porque ele tá rodando superliso aí com vocês vindo processos queda de processos aí né versão é a 1607 né a versão e a pró tá ainda os 10 Pro Windows 10 Pro tá rapaziada tô usando apenas um núcleo nessa máquina aqui dois giga de RAM e tá rapaziada processador e cinco né terceira geração até que é bonzinho processador e edição como eu falei aí do greditsunima beleza e recebida testar os sistemas né editado tá rapaziada dentro em breve aí vou tá me qualificando para trazer o meu eu me deixei a cereja do bolo para o final aqui ó tem personalizar tá 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 e tem um personalizar classe classe que né Classic né tá aqui personalizar tem imagem tudo tem temas por aqui né aí tem um um atalho aqui de tema configurações de temas é aqui tem a essa essa versão e essa daqui tá para você não fazer essa essa rodeio todo que eu fiz você vem aqui personalizar tem esse detalhe atalho e você consegue tá aqui personalizando aí você vem aqui rapaziada é nessa versão aqui de de entrada né essa é a versão de entrada aqui que assim que você finaliza tá assim que você finaliza a sua formatação ele vem com essa 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 entrada aqui tá rapaziada pergunta aqui nem quer calar quanto de de espaço em discos que tá sendo consumido apenas e é isso mesmo rapaziada seis gigas tá sendo que eu acabei de baixar um software aqui né mas tá em seis gigas de rã o espaço em discos rapaziada e voltando aqui aos temas nós vamos experimentar esse tema aqui eu deve e esse tema que ela com é que ele é bonito né é bonito também eu vou aqui também agora em temas e tá sim rapaziada agora e como eu usei aquele programinha lá acredito eu e pelo que eu entendi e esse programinha aqui rapaziada e vamos ativar aqui as barras o que eu entendi que a barra não tá funcionando aqui ó tá assim ó deixa eu clicar aqui ó e ver se tem a ver com aquele programinha ali tema de papel de parede temas eu vou clicar aqui para ver se muda a cor é a barra geralmente ela fica branca né mas você pode tentar mudando a cor aqui e aqui no caso é a cor do iniciar tá bom rapaziada até então aí vocês entenderam né né que funciona o sistema aí muito bem né boa também e é isso galera